Jaime, companheira Ana, companheiro Newton, companheira Rosane e mais dirigentes que compõem a mesa, companheiros. Eu, Newton, quero agradecer a oportunidade de ter conduzido essa primeira parte dessa terceira sessão plenária dessa convenção. O Lions realmente faz coisas interessantes conosco. Quando entramos no Lions Club há 20 e tantos anos atrás, não imaginávamos o que era esse movimento todo. Ao longo desses anos fomos conhecendo e achávamos, eu e a ideia, que o Lions Internacional era algo muito distante, a Associação Internacional era muito longe de nós. E os companheiros oportunizaram a possibilidade de estarmos hoje muito próximos da Associação Internacional, muito próximos do leonismo mundial, com pessoas, com dirigentes mundiais aqui presentes, como o companheiro Jaime, companheira Rosane, e muito tem feito pelo leonismo, companheira Rosane, o leonismo da área do Brasil, o leonismo do nosso distrito múltiplo, da área 13, enfim. Os companheiros nos colocaram próximos da gestão internacional. Então, companheiro Newton, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu e a Leia, quando entramos, jamais imaginamos que um dia seríamos presidentes de clube. Acabamos passando por todos os cargos dentro do nosso movimento, do nosso distrito. E o companheiro Newton oportunizou a me colocar hoje à frente, mesmo que por breves momentos, da condução de uma convenção dentro do distrito múltiplo, algo que eu também jamais pensei que um dia eu fosse fazer. Então, companheiro Newton, muito obrigado. Obrigado a todos. Quero convocar todos os companheiros para que, imediatamente após o coffee break, retornemos, porque nós vamos ouvir as palavras do nosso companheiro Jaime, que é nosso diretor internacional, e o qual tem palavras muito importantes a passar para todos. O coffee break será servido às 10h30, né, companheiro Elson? Daqui a quatro minutos, então, não há necessidade de sairmos com pressa, uma vez que é só atravessarmos uma porta. Então, nesse momento, eu transfiro a condução dos trabalhos ao companheiro Rudimar Valente, o qual fará a abertura da segunda parte da nossa terceira sessão plenária, após o coffee break. Muito obrigado. Está encerrado, vamos. Obrigado. Obrigado.